Fora da Copa do Brasil de 2024 É meus amigos, o Santos tá passando por um aí Rapaz, como assim o Santos fora da Copa do Brasil? Pra completar aí, pra ficar melhor O Santos não poderia ser rebaixado? Já pensou, galera? Como ia ficar lindo, lindo, lindo Santo na Série B E fora da Copa do Brasil Eita que ano Ia ser pro Santos, hein? Ia ser lindo, lindo, lindo Ver o Santos fora da Copa do Brasil E disputando a Série B O que vocês acham aí, hein? Ainda dá tempo, o Santos caiu Fora da Copa do Brasil já tá Só falta Cair pra Série B